Música Santo Antão vai receber a conferência sobre o desenvolvimento regional e local para refletir sobre investimentos no Horizonte 2021. A iniciativa é do governo que quer partilhar com as autarquias a visão sobre o desenvolvimento regional e local, reformas, políticas e investimentos realizados e em curso previstos no Horizonte 2017-2021. São Vicente acolhe no dia 19 de julho a 14ª Conferência do Conselho de Ministros da Cplp sob o lema a mobilidade como fator da coesão e construção da cidadania na comunidade dos países de língua portuguesa. A reunião contará com a presença dos ministros dos negócios estrangeiros de todos os Estados-membros da organização. O município de Santa Catarina, no interior de Santiago, apesar do atraso no processo de implementação da Polícia Municipal, vai contar ainda este ano com 20 efetivos na rua, segundo o vereador da Segurança e Proteção Civil. O presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros pede ao governo a transferência das propriedades agrícolas aos inquilinos e ao município. Apelo feito durante a assinatura entre o Ministério da Agricultura e Ambiente e os municípios de Santa Catarina e Mosteiros.